O que é o Poços de Caldas? 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 Eu, Silvia, gostaria de ter a confiança de estar prestando um trabalho, dar continuidade com ênfase em tudo aquilo que eu passei, vendo a dificuldade que nossa população tem em conseguir um fato simples, coisas corriqueiras do dia a dia que se transformam em dificuldade. Eu, como vereadora, quero ter a possibilidade de conseguir, de facilitar, tanto para a população quanto para a categoria da saúde, meus colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem. Silvia, você conhecendo tantas unidades de saúde, sendo mãe, cuida da sua avó, por que se lançar essa empreitada de concorrer a uma vaga na Câmara? Olha, Carol, vou te contar, né? Eu vivi uma necessidade, a realidade, eu senti na pele, a cada visita, a cada receita, a cada um que vinha me buscar um pedido, um exame, sabe? Tudo aquilo que eu vivi naquela dificuldade de pandemia, eu quero facilitar. O que eu penso? A minha proposta é melhorar, diminuir as filas, facilitar os pedidos de exame, as receitas que eles buscam com a gente, que, para a gente, é uma coisa banal do dia a dia, para eles é uma dificuldade, um curativo que falta, uma medicação que falta, então, esse nosso povo é carente de muito pouco, e esse pouco faz a diferença. É isso que eu quero, eu quero melhorar. Além da valorização dos profissionais? Que todos eles que estão na linha de frente, tanto nos prontos-socorros, quanto nas UBSs, nas unidades, nos hospitais, esse pessoal precisa ser reconhecido. E o Ulisses, nessa caminhada, o que você me diz do Ulisses como parceiro? O Ulisses, ele é jovem, né? Trabalhador, determinado, ele, como deputado, ele já trouxe milhões em recursos para a nossa cidade. E eu conheço ele há muitos anos, e ele é uma pessoa que vai fazer a diferença para a nossa cidade. Olá, eu sou a Silvia do SAMU, mulher forte, saúde forte. Vote 44555. Ulisses 15.